Música Oi gente, sem expressão Itamirana, a gente está com o nosso convidado Marcelino de Castro, grande ativista cultural, é ator, e a gente quer começar esse bate-papo. Eu quero saber de você, Marcelo, como é que foi esse envolvimento seu com a arte, principalmente dentro da sua área, mais especificamente, que é a arte sênica. Como é que despertou isso? Quando foi? Em qual época que estava Itamira mesmo? Como é que é isso? O meu desenvolvimento na arte foi a primeira vez que eu fui ao centro cultural, que eu me lembro como indivíduo, foi aos oito anos que eu participei de uma oficina do Marcelo Xavier, que é a oficina de massinha, né? Então, fizemos os bonequinhos de massinha. Aos onze, para os doze anos, eu voltei na biblioteca para fazer um trabalho de escola. Eu conheci a Azula, que tinha um projeto que chamava Biblioteca Minha, e a partir desse projeto nós percorremos todos os bairros da cidade, levando espetáculos. De 96 a 2000, nós estivemos com o grupo Caras e Máscaras em Cartaz, com o espetáculo em relação aos poemas de Drummond. Em 2000, a gente fez um espetáculo sobre Vinícius de Moraes. O grupo se desfez porque a gente era adolescente e tinha que fazer a graduação. Então, cada um escolheu a sua área e eu fui para Ouro Preto estudar artes cênicas na UFOP. A proposta, a pergunta na sequência seria, essa transferência sua para Ouro Preto, na verdade, o que levou você a ir para Ouro Preto para poder trabalhar essa área sua? Como é que é isso? Por que essa necessidade de ir para Ouro Preto especificamente? Olha, Ouro Preto é uma cidade fantástica. Eu fui, foi o destino, o acaso, a força superior que realmente nos levou para lá. Minha mãe queria que eu fosse jornalista e eu queria ser artista. Então, eu fiz o vestibular escondido, faltava cinco minutos para fechar a Caixa Econômica Federal, eu entrei com o dinheiro emprestado a Fernanda Freitas, que você conhece, é artista aqui de Itabira também, está em São Paulo. E ela nunca me cobrou esse dinheiro e eu fui, fiz a inscrição escondido, fiz o vestibular escondido, passei da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira e na terceira tinha que ir para Ouro Preto fazer a prova de aptidão. Então, eu tive que contar em casa que eu tinha avançado no vestibular e estava prestes a ir para Ouro Preto. Ouro Preto foi muito importante porque nós criamos uma empresa júnior, que é a Multicultural Produções Artísticas, empresa júnior de artes, cênicas e músicas da UFOP. Tivemos o prazer de ajudar a realizar o Festival de Inverno de 2004. A Prefeitura de Ouro Preto não aceitava mais o Festival da UFMG, não aceitava mais o Festival da UNI-BH, então a empresa júnior, a Multicultural, colaborou para a realização do Festival de Inverno. E naquele ano, eram 80 anos que os modernistas tinham vindo a Ouro Preto para assistir a Semana Santa. E Drummond sai e vai encontrar com esses modernistas, tem até hoje lá em Ouro Preto um bar que se chama Tófolo, e esse bar é onde eles tomaram uma cervejinha há quase 90 anos atrás, 91 anos atrás. Então, Ouro Preto é uma cidade que me permitiu realizar bastante e ter o contato com a comunidade, que é o mais importante. E além do contato com o patrono da arte no Brasil, que é Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que tem um legado muito grande de Ouro Preto. As torres mais importantes da Praça Tiradentes são de Aleijadinho, que são as torres do Museu da Inconfidência, que foi Câmara e Cadeia, as torres da Igreja de São Francisco de Assis e as torres de Nossa Senhora do Carmo. Então, as torres mais imponentes do Centro de Ouro Preto são de Aleijadinho. Então, assim, viver em Ouro Preto foi muito importante porque a arte está... A todo momento você se depara com alguma coisa. Ela é palpável, né? Ela é bem concreta mesmo nesse sentido de estar nesse cenário. Beleza. Na sua opinião, ou na sua vivência cultural, quais os três trabalhos? Vamos focar mais ou menos em três trabalhos que você considera assim realizado, que você achou de mais importância ter feito durante esse trajeto. Vamos pegar lá da adolescência até hoje. Sim, ó. O primeiro espetáculo que a gente fez foi no Centro Cultural, chamava-se Quem Roubou o Meu Futuro, de Silvio Ortoff. A gente estreou no teatro, para a gente que era apenas um grupo de adolescentes, pré-adolescentes da cidade. Foi muito importante porque nós temos em Itabira um dos teatros, um dos palcos com uma das melhores infraestruturas do Estado. Por que a nossa infraestrutura é boa? Não só por causa do número de poltronas, mas por causa do tamanho da caixa cênica e por que nós temos o Urdimento, que é um espaço acima do palco, que a gente utiliza para descer e para subir o cenário, para a iluminação. Então, aos 12 anos, a gente estava com Silvio Ortoff e Quem Roubou o Meu Futuro. Em seguida, nós montamos um espetáculo. Quando a editora Record lançou o último livro do Drummond, que foi o Farwell, eu abri o livro, eu gosto de fazer isso também com a Bíblia, com o Evangelho, abri o livro e saiu um poema. Chamava Casa do Tempo Perdido. E a partir daí, nós montamos um espetáculo na Casa do Brás, ficamos em cartaz de 96 a 90 a 2000, e esse espetáculo chamou a Casa do Tempo Perdido. Foi um sucesso, tivemos o apoio da TV Cultura na divulgação, foi um espetáculo muito marcante para a gente. Porque era uma linguagem que os artistas internacionais já tinham experimentado, mas a gente não tinha. Então, a gente fez por intuição, sem saber que a gente estava dentro de uma técnica. E quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, eu já fiz isso. Ah, mas você já fez tudo. Mas eu fiz mesmo, porque a gente teve a possibilidade de experimentar bastante. Em 2000, nós fizemos um espetáculo em homenagem, porque a gente estava assim, a gente só faz Carlos Drummond de Andrade, então vamos fazer outro artista. Vamos fazer Vinícius de Moraes, porque é o cara da música, né, Marcelo? E é da poesia e da música. E a música é uma poesia, né? Cantada. Cantada. Então, quando a gente foi fazer a pesquisa para o Vinícius de Moraes, a gente acha uma gravação de Drummond falando que 20 anos depois, os jovens iam descobrir Vinícius de Moraes. Então, a gente fugiu do Drummond, mas acabou encontrando com ele, somando e fazendo esse espetáculo. Em 2002, eu participei do lançamento do selo do Centenário de Drummond e das festividades do Centenário. Bacana. Marcelo, na sua opinião, essa criação do Sistema Nacional de Cultura, fundindo com o Fundo Municipal de Cultura, o que é que vem, o que é que a comunidade no todo, do ponto de vista da arte, tem a ganhar com isso? Eu digo assim, qual a visão futurista disso que você enxerga? Olha, Marçal, às vezes as pessoas acham que eu sou até muito otimista, mas hoje o Sistema Municipal de Cultura é uma legislação que estava no Congresso desde 2003, eu tenho acompanhado isso. Agora, em 2012, foi sancionado, está na lei, é a carta magna, está na Constituição, é o artigo 216-A. Então, o Sistema Municipal de Cultura, ele é integrado pelo Sistema Estadual de Cultura e pelo Sistema Municipal de Cultura. Hoje, em Minas Gerais, dos 853 municípios, apenas seis municípios estão aptos, estão regular. E Itabira está regular. Itabira hoje, ela é destaque, por quê? Porque nós temos, além da lei do Sistema Municipal de Cultura, que foi sancionada ano passado pelo prefeito Damont, a partir de uma mobilização dos artistas, reivindicando, pedindo o apoio dos vereadores, foi feita toda uma mobilização através da Frente da Cultura, você sabe disso, que você participou efetivamente desse processo. A partir desse momento, nós estamos hoje com as portas abertas para o futuro. Hoje, não só o artista vai ser privilegiado, mas também a população. E vamos ter a possibilidade de recebermos recursos do Governo Federal para o nosso Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura, ele foi lançado em 98, mas ele nunca foi... Ativado? É, regulamentado. Então, agora, com essa lei do Sistema Municipal de Cultura, nós temos o fundo, já temos 50 mil reais, já temos o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura já fez a análise do fundo, o fundo já está aprovado no Conselho, segue para o prefeito fazer o decreto de regulamentação e acredito que este ano ainda os artistas da cidade terão recursos para desenvolver seus eventos, seus shows, seus espetáculos, suas produções. Bacana. Essa parceria, poder público com relação à arte, o que você enxerga além da questão... Porque as pessoas têm maneira de se confundir política cultural com política partidária, não tem nada a ver em Bossa, embora possam ser... Andar junto. Andar junto. Como é que você enxerga essa questão? A política cultural de Itabira hoje, ela está nesse patamar muito bom, porque nós hoje seremos referência. A gente tem possibilidade de, a partir da lei do sistema, fazermos acordos, termos de cooperação técnica com outros municípios. Por exemplo, existe uma tecnologia social no município de Belo Horizonte que Itabira não tem. Então, nós vamos, a partir de... Trazer esse profissional, capacitar os nossos profissionais e aquilo que a gente tem, a gente vai levar. Bacana demais. Olha, é o seguinte, a quarta conferência está chegando aí, que é uma ideia que a gente briga por... luta muito por isso. Como é que você... A coisa está mais ou menos dentro dos conformes, está aí estabelecido, data? Como é que é isso? Itabira já fez a... Na terceira conferência, nós resolvemos tudo aquilo que o Ministério exigia. Então, nessa quarta conferência, que vai ser aberta no dia 31 de julho, homenageando o João Camilo de Oliveira Torres, que é um intelectual itabirano, de destaque no Estado, essa conferência, ela vai tratar do plano decenal da cultura. Toda a população tem que participar, porque não só o artista, mas o público tem que entender que ele pode definir as diretrizes para serem trabalhadas nos próximos 10 anos. Então, a conferência ocorre no dia 31 de julho e 1º de agosto, e essa conferência vai elaborar as diretrizes que vão dar base para que a Fundação Carlos Brumão de Andrade desenvolva o plano decenal da cultura. E, desenvolvendo isso, nós estamos com as portas abertas para realizar e para ter tudo de bom para a população. Marcelo, sobre o Vale Cultura, como é que você descobriu isso? O que vem a acontecer? O que a gente pode vislumbrar daqui para frente com a relação especificamente ao Vale Cultura, que a gente sabe que é coisa do projeto do governo federal, não é isso? O Vale Cultura é um recurso que o governo federal disponibiliza para os funcionários de grandes empresas que estejam no lucro líquido. Itabira hoje tem diversas empresas nesse sentido, bancos, correios e, principalmente, a Companhia Vale do Rio Doce, que oferece a cerca de 2 mil funcionários esse benefício. A cada mês, o funcionário recebe R$ 50,00. Esse valor deve ser utilizado para a compra de CDs, de livros, de ingressos, de shows, de espetáculos. E a meta do governo federal é fazer com que haja... que o público tenha recurso para consumir esse produto artístico e esse recurso, quando ele chega na mão do artista, ele está capitalizando o artista. O artista vai ter condições. A partir, se ele não for uma empresa, ele pode ser um microempreendedor individual. Isso é muito importante, Marçal, porque aquela artesã que está na casa dela, a senhora que está aí pintando o paninho de prato, esse pano de prato pode ser vendido com o Vale Cultura. Então, é uma política muito importante e eu acredito que, em breve, Itabira vai dar largos passos nesse sentido. Bacana. Marcelo, suas considerações finais. A gente agradece muito a sua presença nesse programa e, daqui a pouco, a gente vai estar com o Marcos Gasset fazendo uma música para a gente bacana. Mas, por favor, fique à vontade. Então, eu queria deixar um abraço para todo mundo. Itabira é uma cidade que já é polo cultural. Nós precisamos apenas assumir essa posição, acreditar nisso. Carlos Drummond de Andrade é uma vitrine gigantesca que a gente tem que saber aproveitar. E nós temos grandes viabilidades pela frente com a Lei do Sistema Municipal de Cultura, com o Vale Cultura, com a Conferência. Eu vejo hoje que nós temos um momento ímpar pela frente e que todos nós devemos aproveitar dessa oportunidade. Não só os artistas, mas toda a população. A Expressão Itabirana está fechando esse bloco com o Marcelinho de Castro e, daqui a pouco, o Marcos Gasset vai estar fazendo um trabalho autoral bacana e espero que vocês gostem. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou, em caso de dúvida, ligue 155. E aí, meu chapa. Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vai entrar pelo cano. Xixi no banho, queremos que todos façam. Homens, mulheres, crianças, brasileiros, ou não, nobres, lebeus, músicos, despontistas, pessoas que são metade homem e metade monstros, coisas do além, leis das brasileiras, leis das gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, leis da arte, leis da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema, enfim, se você faz xixi, tá convidado. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água mesmo. Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução. Diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar. De 5 a 26 de julho, música, poesia, oficinas, teatro. 41º Festival de Inferno de Itabira. Gacê, quem é Gacê, é verdade? Bom, Gacê é meu nome artístico, né? Meu nome de verdade é Marcos Henrique Camilo e eu assinava Marcos H.C. Quando eu comecei a desenvolver o movimento real junto com meus amigos compositores, a gente precisava de um nome artístico, então o H.C. virou Gacê. Vamos de música? Ilha Mi Cerca-me, controla ao meu redor E me faça seguro no seu meio Com tudo que eu preciso e nada mais Com as coisas simples, mas especiais Ele é minha boca de palavras Onde silêncio molhado me espera na calçada Ilha Mi, com a roda do seu vestido Uma dança ilhada de madrugada Ilha Mi, quando a festa acabar Quando eu terminar De cantar Ilha Mi, quando não houver o que falar Mais uma constelação Do que fazer Cerca-me, controla ao meu redor E me faça seguro no seu meio Com tudo que eu preciso e nada mais Com as coisas simples, mas especiais Ilha Mi, com a roda do seu vestido Onde silêncio molhado me espera na calçada Ilha Mi, com a roda do seu vestido Uma dança ilhada de madrugada Ilha Mi, quando a festa acabar Quando eu terminar De cantar Ilha Mi, quando não houver o que falar Mais uma constelação Do que fazer Ilha Mi, com a roda do seu vestido Ilha Mi, com a roda do seu vestido Onde silêncio molhado me espera Ilha Mi, com a roda do seu vestido Ilha Mi, com a roda do seu vestido Onde silêncio molhado me espera Hoje eu acordei passagem Agora me reparto e sigo Do ontem que ficou às margens As águas se levantam tantas As vozes me acalantam todas A estrada é tortuosa e santa Palavras, as águas se cantam Uh, uh, uh uh Uh, uh uh Hoje eu acordei um rio, hoje eu acordei passagem Agora me reparto e sigo, do ontem que ficou as margens As águas se levantam tantas, as vozes me acalantam todas A estrada é tortuosa e santa, palavras a voantes cantam Hoje eu acordei sorrindo, hoje eu derramei poema Nas águas dessa alma insana, a vida é inquieta e queima Hoje eu acordei sorrindo, hoje eu derramei poema Nas águas dessa alma insana, a vida é inquieta e queima Ou 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 Pessoal, a música que eu vou cantar agora chama-se Arritmia é uma música que eu tive o prazer a honra de compor com o Marçal Filho e muito interessante eu fico muito feliz porque é uma música muito bem aceita os amigos adoram, cantam junto Ok, Arritmia Eu te avisei que o meu coração não é tamborim ele apanha no samba mas não pode ser tratado assim Eu te avisei que o meu coração não é tamborim ele apanha no samba mas não pode ser tratado assim Eu te escolhi pra ritmista do meu carnaval mas você abusa descompassando e me tratando mal Eu te escolhi pra ritmista do meu carnaval mas você abusa descompassando e me tratando mal Eu apostei que o nosso samba ia crescer na avenida E tendo à frente a ritmista querida Na apoteosa a gente iria se amar Tola ilusão Sua cadência rouba a cena do samba Pra não perder você pra um monte de pamba Melhor deixar o coração apanhar Tola ilusão Tola ilusão Sua cadência rouba a cena do samba Pra não perder você pra um monte de pamba Melhor deixar o coração apanhar Eu te avisei que o meu coração não é tamborim Ele apanha no samba Mas não pode ser tratado assim Eu te avisei Que o meu coração não é tamborim Ele apanha no samba Mas não pode ser tratado assim Eu te escolhi Pra ritmista do meu carnaval Mas você abusa Descompassando e me tratando mal Eu te escolhi Pra ritmista do meu carnaval Mas você abusa Descompassando e me tratando mal Eu apostei Que o nosso samba ia crescer na avenida E tendo à frente a ritmista querida Na apoteosa a gente iria se amar Tola ilusão Sua cadência rouba a cena do samba Pra não perder você pra um monte de pamba Melhor deixar o coração apanhar 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 Eu te avisei Tem um negócio numa música que a gente fez Que é que a coisa do cara tá cansado de ficar à toa Cansado dessa vida comum, né? E saiu isso aqui Eu estou cansado de ficar a semana inteira À toa, sem nada pra fazer Chego da labuta e vem a negra Reclamando que na cama eu não cumpro meu dever Eu estou cansado de ficar a semana inteira à toa, sem nada pra fazer Chego da labuta e vem a negra reclamando que na cama eu não cumpro meu dever A turma do boteco me entregou para o capeta que mutreta que eu não quero mais tocar Até meu violão tá preguiçoso, já tocava carinhoso e passou por beabá Eu estou cansado de ficar a semana inteira à toa, sem nada pra fazer Chego da labuta e vem a negra reclamando que na cama eu não cumpro meu dever A turma do boteco me entregou para o capeta que mutreta que eu não quero mais tocar Até meu violão tá preguiçoso, já tocava carinhoso e passou por beabá Será que esse povo não vê o meu cansaço? Que de acho eu vou ter que apelar? Vou fazer um novo samba e compor um novo amor Só assim um vagabundo consegue descansar Vou fazer um novo samba e compor um novo amor Só assim um vagabundo consegue descansar De 5 a 26 de julho Música, poesia, oficinas, teatro 41º Festival de Inferno de Itabira